Música 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 Ação pousando amigos para os aplausos do público Música Isto é o MFDB São Paulo Música Música Senhor, até 100 quilos Atleta de número Cento e dezessete Guilherme Dionísio Em terceiro lugar Da categoria sênior até 100 quilos Do sétimo campeonato estreantes E FBB São Paulo Que tem o patrocínio da Black School É o atleta de número 116 Fernando Antônio Rodrigues Música O vice campeão O vice campeão É o atleta de número 114 Lucas E o campeão da categoria sênior E o campeão da categoria sênior 100 quilos Igor Santos Alves Cadê a torcida do Igor? O campeão da categoria sênior até 100 quilos O campeão da categoria sênior até 100 quilos Atenção Só para dar um detalhe para todos O campeão da categoria sênior é o overall sênior de ontem Por gentileza Som dos microfones sem fio aqui Por favor Atenção pessoal da produção Senhores podem pousar Fiquem apenas os três primeiros convocados Por gentileza Façam suas melhores poses para as fotos Pessoal da produção Os microfones aqui Apenas o campeão por favor Vamos lá Igor Sua melhor pose para os aplausos do público Porque você é o campeão sênior até 100 quilos Música Obrigado Igor Santos Alves Música